E como bônus eu vou fazer um unboxing desse Nintendo Switch Lite aqui gente, olha que bacana Então aqui é a parte de cima dele, a parte da frente, de costa, embaixo Tá, e vamos ver como é que abre ele aqui, ah, ele abre pela lateral, neném Primeira vez gente que eu tô abrindo isso aqui, então não liguem não, tá Opa, tem que ter cuidado aqui pra não derrubar nada E olha como ele vem, ó Tá, aqui em cima aqui a gente já tem acesso já na hora, o console Vamos tirar ele aqui do plastiquinho, peraí, peraí Eu gosto desse cheiro, hein, cheiro de coisa nova Esse cheiro é bom demais, rapaz Devia ter um perfume com esse cheiro, né Aí gente, olha que bacana Nossa, ele é bonito, hein E eu gostei dessa cor, eu gosto de cinza Lembra um pouquinho até o cinza do Super Nintendo, né, das fitas Gostei, cara Bom, aqui tá o console Olha, vem com... isso aqui é o que? É um panfleto, um manual Tem o que é um panfleto E ele é bem simplesinho, gente, ó E vem com a fonte, tá Então o unboxing do Nintendo Switch Lite é esse daí, ó Vem a fonte, um panfleto e o console Olha aí que bacana, gente E já sabe, né Precisando de Nintendo Switch Lite Cola aqui na loja, beleza Entra em contato com a gente aí No WhatsApp da descrição E que tá no vídeo aí também Tá pra poder garantir o seu, beleza Tá pra poder garantir o seu, beleza